Olá moçada, bom dia, dia seguinte, começando mais um vídeo aqui com vocês, aqui no Jornada da Vida A gente dormiu num posto aqui em Guayaquil, na verdade a gente está numa região mais perigosa do Equador Acabei de descobrir isso hoje, eu achava que era todo o Equador que estava com problemas de segurança Sim, é todo, mas essa região de Guayaquil é um dos mais perigosos, mais violentos que tem A gente está dormindo em posto de combustível, foi que a polícia indicou pra gente, pra gente não dormir em rua Tem certos lugares em Machala, que eu falei pra vocês que a gente ia à praia, que a gente não conseguiu ir Eles falaram que não é nem pra passar perto, porque lá está uma região perigosíssima, onde as pessoas estão se matando lá Tem muitas facções lá A gente está aqui num posto, estamos ajeitando e indo pra... Que a gente não conseguiu chegar ontem, por causa do trânsito que a gente pegou em Guayaquil Pra Salinas Vamos conhecer Salinas agora de manhã, vamos ver como que é a região, hoje é domingo Se for uma região mais tranquila, vamos investigar, provavelmente a gente fica, senão a gente segue viagem E vamos mais pra frente Eu vou descer e vou mostrar pra vocês onde a gente dormiu Dona Vilma, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela está fazendo a limpeza dos vidros Bom dia, Dona Vilma Bom dia Fazendo a limpeza da casinha Tentando melhorar o vidro, porque muda sujeira, todos os dias eu tenho que limpar Todos os dias minha mãe limpa, gente, os vidros Principalmente da frente, de trás, na verdade limpa todos, né? Minha virginiana Certo, ela lavada, porque o carro tá muito sujo Mas o bichinho não é lavado desde que a gente entrou pra Argentina Não pode cair água no chão, não pode isso, não pode aquilo outro Aí a gente fica sem lavar o carro Esse aqui é o posto, é da mesma empresa que a gente dormiu no outro dia É a Primax Já é o segundo posto que a gente dorme e o carro da polícia fica do lado Porque aqui não tem costume de gente dormir nos postos, né? Não tem muito viajante, eu acho que não tem Eu sei que a polícia ficou aqui do nosso lado a noite inteira E é uma polícia privada, e no outro também E aí no outro eles vieram até falar com a gente Aí viram que a gente era viajante, era mãe e filha Pegou a rede social, fez até, de certa forma, uma amizade E deu muita dica pra gente, pra onde dormiam E perguntar nas cidades, né? Como que é a situação pra gente poder ficar ou não E desse posto aqui, não Eles só dormiram e ficaram aqui a noite inteira do nosso lado Fazendo a segurança do posto Porque dizem que tem muito assalto, né? Todo dia também, gente, a gente limpa a placa solar Porque é muita poeira E aqui, até então, não tá fazendo muito sol Desde quando a gente entrou pro Peru, né? A gente acabou de sair lá do posto Estamos indo em direção às Salinas Aí tem o nosso primeiro pedágio aqui Pedágio Ondolinha, gente Continue na 40 por 52 quilômetros Tá, né? Tem foco Mandou parar, postar Pedir os documentos O famoso papel, aquele papel E passaporte e habilitação Continue na 40 por 14 quilômetros E a moça do Google o tempo inteiro falando com a gente também De GPS, né mãe? Atrapalhando nosso vídeo Aí pediram liberar Desejaram uma boa viagem E seguimos A gente deixou o carro lá no estacionamento do mercado E viemos dar uma caminhada aqui pra conhecer a praia de Salinas Aí a gente se deparou com a Salinas Essa é a Salinas Aí eu tô entrando aqui Porque eu tô vendo uns flamingos ali Eu creio eu que seja São rosinhas, né? Vamos ver Nossa, acho que tá com o filhote aqui por perto, hein? Tá reclamando muito Daqui a pouco vai me dar o rasante Deve tá com o filhote perto, né mãe? Tão cantando muito Deixa eu ver se dá pra dar um zoom pra vocês verem Os flamingos lá do outro lado E a praia é lá na frente Gente, já já cheguei lá Agora a gente vai dar um chego ali na praia Vamos ver como é que é a praia E não vamos ficar por aqui não, tá? Eu acho que a gente vai pegar a estrada É... A indicação que a gente teve Que não era pra gente ficar aqui em Salinas Qualquer coisa A gente fica numa cidadezinha antes de Salinas Que diz que é um povo mais tranquilo Que é La Liberdade Que aqui não é seguro Toda essa região aqui de Guayapé Acho que é Guayapé, o nome Vou deixar aqui embaixo Tá passando por um momento de muita violência Então, tá a peligro Então, tá... Então, gente, a gente está indo para o outro lado agora da praia, que é o lado contrário. Aí a gente passa por esse bairro aqui, que é o lado contrário da outra praia. Aqui já é a praia, que aquele lá, aqui é tipo uma península, né? Vai se afunilando. Aí dos dois lados tem mar. Aquele lá, que é o mar mais aberto, e esse lado de cá. Aquele lá, que é o mar mais aberto. Praia, pra você ter acesso, você passa por uns corredores assim, entre as casas, sabe? Você não tem um calçadão, não. Como se a praia fosse meio que privada à frente, né? Você pode até entrar, mas a próxima agora, vamos ver onde que é, porque são tudo casas. Tem casa, tem restaurante, ali pra trás também. E você tem algumas áreas que você tem acesso à praia. Essa daqui é uma outra entrada também. Esse aqui é o acesso à praia, tá vendo? Sempre tem um pedacinho assim. Agora a gente anda como se fosse de quadra em quadra, sabe? Como se fosse uma rua, mas não é uma rua. Ó, aqui tem outro acesso também à praia. A gente ficou curiosa pra ver o que é isso. Olá, buenas. Oh, tadinha. Dá até pena. 15 dólares, gente, a lagostinha. Achamos uma rua aqui que dá acesso à praia, que parece que tem uma rua aqui na frente da praia. A gente veio conhecer. Ah, só vai até aqui mesmo, dali pra lá. Já são aqui, aquela outra praia que eu filmei pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto